Sexta-feira meia-noite Do amor de fãs eu vejo minha velada Mas nenhum assim não para nós Dizem me mandar, você me noar Você me noar Fez, fez É que saudade que eu tô Naquele love do Gerudo Seu perfume de R$199 Camisinha de sabor No ângulo da Amaroque Mola, veste e mola Só pé que saudade que eu tô Naquele love do Gerudo Seu perfume de R$199 Camisinha de sabor No ângulo da Amaroque Mola, veste e mola Só pé que saudade que eu tô No ângulo da Amaroque Bora, veste e mola Bora, veste e mola Bora, veste e mola Diego Vandaz Siga o foguete Já tô há três dias virado Debi ruim pra dar Só pé veste embriagado Esqueça de ser nada Só tem cigarro Já fumei no mar Seu polém tá impregnado Chego daquela danada Até já doze Já não bim De cana caiana pura Que dá coragem Aí eu ligo Um mijeiro e na cara Deu pau mesmo Veste a foto Sem minua Sem minua Sem minua Sem minua Veste uma foto Sem minua Sem minua Sem minua Saudade que não trata Eu como é que apagada Minha mente é só maior Eu tô vivendo na margarça Igual com minha lata Tô só por avagaça É só Deus na minha casa Que doa só de jantar Tô vindo na calçada No banco da praça Me endoce Eu guardo Ela me deixou na pior Não sou um delinquente Vagabundo nem nada Só um cara carente Mas eu tô amando só Ai que saudade que eu tô Daquele lobby De cheio de soco É fome de R$199 Camisinha de sabor No banco da margarça Mola, veste e mola Sobe É que saudade que eu tô Daquele lobby de cheio de soco É fome de R$199 Camisinha de sabor No banco da margarça Mola, veste e mola Sobe Camisinha de sabor No banco da margarça Mola, veste e mola Sobe Em nome de social music É o grega voz Sem minua Suíte Mola, veste e mola Tchau